Encontre o amor Encontre o vida em Tuas palavras, Jesus Me faz descansar em Tuas mãos E traz alívio e paz ao meu coração Recebo graça, renovo e perdão És o meu Rei, meu Mestre Razão do meu cantar Te adorarei para sempre Diante do Teu altar Rei do Universo Rei do Universo És majestoso Sobre toda a terra Grande é o Teu nome Tua palavra Traz vida eterna Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo Te adoro Meu Rei Meu Rei Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo Te adoro Te adoro Meu Rei És o meu Rei Meu Mestre Razão do meu cantar Sim Te adorarei Te adorarei Para sempre Diante do Teu altar Rei do Universo Rei do Universo És majestoso És majestoso Sobre toda a terra Grande é o Teu nome Tua palavra Me traz vida eterna Eu Te amo, Senhor Eu Te amo Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Te adoro Meu Rei Meu Rei Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Jesus Eu Te amo, Te adoro Meu Rei Eu Te amo, Jesus 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 Obrigado.